O capítulo anterior terminou com o casamento de Isaac e Rebeca. E esse capítulo 25 abre com o segundo casamento de Abraão. O segundo casamento de Abraão. Encontramos aqui histórias de família. Histórias de família. O centro das atenções agora muda de Abraão para Isaac. Na leitura, podemos identificar vários aspectos da vida de Isaac. Podemos ver o Isaac herdeiro. Abraão distingui Isaac de seus outros filhos. Aos outros filhos deu-lhes presentes generosos, mas fez de Isaac o seu herdeiro. Isso nos lembra que Deus dá coisas boas aos não salvos. Mas somente aqueles que são seus filhos e filhas, pela fé em Cristo, podem reivindicar a sua herança. Também podemos identificar o Isaac órfão. Abraão viveu pela fé e morreu pela fé e foi sepultado em boa velhice. Isaac e Ismael choraram juntos a morte de seu pai. Pois a morte é uma experiência humana que une todas as pessoas, independente das desavenças. Além disso, queridos amigos, a leitura de hoje mostra o Isaac intercessor. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Por 20 anos, eles esperaram por uma família que não veio. Deus abençoou Isaac em tudo, menos na coisa que ele mais queria. Ele e Rebeca sabiam que Deus havia prometido descendentes. Então Isaac se apegou à promessa. Isaac orou. Isaac confiou. É assim, amigos, a verdadeira oração se apega à palavra de Deus e busca cumprir os propósitos de Deus. E por isso que em hora aguarda confiante em Deus e nas suas promessas. Finalmente, amigos, a leitura de hoje mostra um Isaac pai. Isaac e Rebeca tiveram meninos gêmeos. Esses meninos gêmeos eram opostos um ao outro, em todos os sentidos. Deus deu aos pais a revelação de que o mais novo, Jacó, continuaria na linha messiânica. Jacó era uma pessoa astuta, que estava sempre tramando e queria levar vantagem em tudo. Com sua esperteza, Jacó tentava conquistar aquilo que Deus já havia prometido que aconteceria. Sabe de uma coisa? Em muitas ocasiões, nós também agimos como Jacó. Sabe como? Nós desprezamos o tempo de Deus, desprezamos a palavra de Deus e agimos por nossa conta própria. Agimos precipitadamente. Agora, por outro lado, Esaú desprezou um direito tão importante, tão fundamental, tão especial que ele tinha, trocando uma bênção divina por uma satisfação momentânea e passageira. Aquele direito parece que não representava nada para ele. Para muitas pessoas, valores espirituais são rejeitados em detrimento das alegrias e satisfações momentâneas e passageiras. Amigos, infelizmente, essa atitude que Esaú demonstrou, também é praticada, algumas vezes, por alguns de nós. Oremos a Deus para que saibamos dar valor ao que, de fato, tem valor. Você ora comigo? Querido Pai, ajude-nos a valorizar o que o Senhor valoriza, a considerar importante o que o Senhor considera importante. Por favor, fazemos esse pedido e fazemos esta prece. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um ótimo dia para você e para a sua família.